A nossa equipe de reportagem se encontra aqui agora na Vila da Parra É isso, onde a Vigilância Sanitária, juntamente com o apoio da Polícia Militar Receberam informação de que esse estabelecimento comercial Onde vende bebida alcoólica está sendo aqui Recebendo a visita nesse momento da Polícia Militar E olha só, está vendo aqui o comércio de venda de bebidas Onde a Polícia Militar está entrando no interior desse estabelecimento comercial Está aqui conversando com os proprietários Estão sendo revistados neste momento Alguns clientes que estavam aí, possivelmente, fazendo uso de bebida alcoólica E a Vigilância Sanitária também está presente neste local E você está vendo aí todo o trabalho, certo? Que está sendo desencadeado devido ao decreto municipal Que foi baixado aí desde o dia 28 Então, início desse final de semana em toda a cidade A Polícia Militar está fazendo aqui os trabalhos de apoio A Vigilância Sanitária Que está aí fazendo essas visitas nos estabelecimentos comerciais Na Grande Bacabal E aí as pessoas fazendo uso de bebidas Comércio aberto E segundo as restrições do município Que não pode abrir alguns estabelecimentos Que são aqueles que estão restritos Que não pode alguns estabelecimentos comerciais E a Polícia Militar dando apoio aqui A visita da Vigilância Sanitária Na cidade de Bacabal E estamos aqui na Vila da Paz Onde estão fazendo aí Uma revista minuciosa Em alguns dos clientes que estão aqui Nesse estabelecimento E vamos acompanhando Você está vendo aí Certo? Os trabalhos sendo desencadeados Todo um processo Todo um processo aí Que está sendo Feito a revista pessoal Em algumas pessoas Que estão aqui no interior Desse bar Na Vila da Paz Olha só Estamos aqui acompanhando A moça está falando A proprietária Olha aqui a mesa de sinuca Praticando aqui O jogo Da sinuca A moça da Vigilância Sanitária Já está aqui conversando Com os clientes e proprietários Vai falar com a gente? Vai falar com a gente aí? Você é o proprietário do bar? Sou, moro aqui O seu nome? Roderinha Roderinha Você esperava aí A visita da polícia Se habilitar juntamente com Não é à toa que o pessoal Vinha eu sempre despachando Estava vindo de mim Amor do rei Porque era esse parente nosso aí Mas o pessoal vem Eu digo não Não tenho a cerveja não Só se for para vocês Levar para beber em casa Mas aí o pessoal Estava me bebendo, né? Não, mas era só eles aí mesmo Para ver que já veio tanta gente E eu mandando embora Eu digo não Não quero muita gente não Que não pode e tal Só vocês mesmos Está entendendo? Sabia que o risco Poderia acontecer, né? Eu sei, eu sei E aí agora? Como é que vai acontecer? Vai fechar? Não Eu sempre Para beber Não Eu já não estava vendendo mais Para beber aqui Agora está aí Sendo notificado, né? É Infelizmente, né? Beleza Está aqui o meu nome? Valderir Valderir Proprietário aqui do estabelecimento Certo? Concedeu aqui a entrevista E continua aqui a veriguação Certo? Por parte da vigilância Orientando, né? Falando que não pode Certo? Que não pode beber Não pode consumir bebida E aí ele vai agora Certo? Continua aqui a polícia A polícia continua no interior Do estabelecimento comercial E nós Da equipe da TV Cidade Estamos acompanhando Todos os trabalhos Que está sendo desencadeado Devido A portaria do decreto Que foi baixado Desde o dia 28 Das restrições A alguns estabelecimentos comerciais Aqueles que podem abrir Comercializar E outros que não podem E sabemos que A questão da venda De bebida alcoólica Nessa altura Depois do decreto Que foi baixado Não pode Fazer o uso De bebida alcoólica Né? Em estabelecimentos comerciais A polícia A polícia continua fazendo A verificação E nós estamos aqui fazendo O acompanhamento A polícia Juntamente com a vigilância Sanitária do município Continua A polícia continua A moça está se justificando A proprietária do estabelecimento A gente Fecha aqui Érica A bebida Como está aqui Bem abastecida Muitas grades de cerveja O senhor já conseguiu Falar aqui Está aí Os proprietários Estão se justificando Aqui Devido Olha A polícia militar Já está saindo Os policiais Continuam aqui No interior Fazendo averiguação Estamos aqui Bebida alcoólica Olha aqui Assiste a situação E vamos aqui Agora saindo Porque a polícia Acabou de fazer A revista minuciosa Operação Pente Fino E continua aí Os militares O tenente Genilson Certo Com a guarnição Fazendo aqui O trabalho A toda A equipe Da polícia militar Dando apoio A vigilância sanitária Está vendo aí O rapaz Que está consumindo Bebida Está meio alterado Aqui Tendo resistência O policial Conversando com ele Sobre A alteração dele Aqui Olha aqui Chamando a atenção dele Mas assim O senhor acha Que o nosso trabalho Ele Olha falando aqui Não pode Deixa eu lhe falar O senhor acha Que o nosso trabalho Está errado Não Está certo É Então Nosso trabalho Está certo Está certo Então O senhor tem que ter Sua conscientização Também Não é isso Junto com a gente Sua colaboração Já vai nos ajudar Bastante Certo Vocês andam Três horas da manhã Na rua Nós temos uma equipe Responsável A vigilância sanitária Ela está de manhã À tarde À noite Para a população Porque nós trabalhamos Com saúde pública E nós estamos aqui Para ajudar vocês A combater o vírus É uma E nós sabemos Que a vigilância sanitária E a população Tem que nos ajudar É Está verdade Certo Você está aqui Você tem uma família Em casa Você pode Levar Algo Para dentro Da sua casa Então A gente pede Que você também Nos ajude Colabore Porque nós estamos Aqui Em prol da população E do bem-estar Da população Tá bom Então Nós estamos fazendo O bem Para a saúde De vocês Certo Não Ninguém pode Tocar Certo Muito bem Nós agradecemos Tá Tá certo Aqui Olha aqui A moça da vigilância sanitária Daniela Explicação aqui Para alguma pessoa Tá dando aqui Desde que hora Você está aqui Umas duas horas da tarde Bebendo aí de boca Tranquilo Só eu E um jogando sinuca Você sabe que não pode Né Mas tu anda Às três horas da manhã Para tu ver Tu está aqui agora Às três horas da manhã Se tu não acha Vinte Vinte, trinta Barra aberta Barra aberta É Pronto Você acha correto Aí a visita Da polícia E a vigilância sanitária Para chamar Ah Isso aí Deixa Desquieta Beleza Está aqui Ele não quer muita conversa Aqui Mas a polícia Continua aqui No interior Do estabelecimento comercial E vamos acompanhando aqui Certo A A operação Né Sobre as restrições Sobre as restrições aí Impostas pelo decreto do município Que não pode consumir bebida alcoólica Nesse período aqui Certo De pandemia Positivo Aqui é um local Que Chega várias denúncias Né Lá no Copom Esse cidadão aqui Vamos chamar assim Cidadão Funicídio por Deri É Que já tem passagem Pela polícia Né E praticamente Eu acho que ele está querendo desafiar Porque Eles têm conhecimento Do Do decreto Tem conhecimento Das normas E a gente chega aqui Ele está funcionando Em pleno funcionamento E pior Sem aquela Até mesmo Uma autorização Né Que pudesse justificar Essa venda De bebida dele aqui Né De forma Delivery Que nem isso Uma autorização De funcionamento Alvará ele não tem Então está de forma Errada Nesse caso aqui Fechar É fechar Ele fechar E E Não vender Nem naquela Naquela forma Delivery Não pode vender Porque ele está Totalmente irregular O trabalho continua Continua Nós demos uma orientação Aqui para ele Né Ele vai procurar Se regularizar E fechar E agora nesse momento Vai fechar o estabelecimento Comercial dele aqui E caso ele volte a repetir Na No erro de Abrir novamente Desobediência Artigo 330 Né E Vai ser conduzido Para Delegacia de polícia Muito obrigado A fala do tenente Genilso Que continua acompanhando Os trabalhos da Vigilância Sanitária Sobre o decreto Municipal Que está em vigor Desde o dia 28 E os estabelecimentos Aqueles que não podem Estar abertos Estão sendo aqui Notificados E recebendo a visita Da Vigilância Sanitária Com apoio da Polícia Militar